1, 2, 1, 2, 3, 4 Herivão Produções, São Paulo Tamo junto, nego doido A vaquejada começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxo o rado, a mão entorta, adivinha quem ganhou Ô novinha, me escuta, sai logo desse presado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai E vai queicando, rebolando no galope do papai Bebou da pisadinha A vaquejada começou e o paredão tocando As mina tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rado, a mão entorta, adivinha quem ganhou Ô novinha, me escuta, sai logo desse emprestado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor E monta logo vai, e monta logo vai Vai queicando, rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai E vai queicando, rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai Vai queicando, rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai E vai queicando, rebolando no galope do papai E é Tive, QLA, São Paulo, São Bernardo, Campo, hein? Ano Alexandre E aí